que a Emanjá Orgonté está muito presente, ela vai com o facão, ela vai com o filho para lutar. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? A tão esperada leitura dos búzios para o ano de 2023, conseguimos! Conseguimos estar aqui para gravar a leitura dos búzios para 2023. Lembrando, já fizemos a gravação das previsões para 2023 nas folhas de coca, e agora nós vamos fazer uma complementação com a leitura dos búzios. Salve, Fê! Seja bem-vindo, boa noite! Salve, João! Salve, meus irmãos! Namastê, Namaché, Mucuíu! Então, na verdade, esse mês depois do meu retorno foi muito corrido, muita gente para atender. Eu me preparei para fazer uma leitura mais próxima do Ano Novo Chinês, que também não deu certo. E aí, eu e o João tivemos vários desencontros, uma hora por causa de tempestade, outra hora cai o Wi-Fi de lá, cai o Wi-Fi de aqui. Dali a pouco o João está gripado. Então, assim, foram várias complicações, assim. E, na verdade, acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Existia um assunto que eu não estava querendo muito falar, que é o assunto política. Então, eu acho que foi providencial nessa nossa dificuldade. Mas temos muitas coisas para ver aqui. Bom, gente, vamos falar uma coisa. Pera, pera, pera. Vamos começar com uma coisa interessante que eu quero que todo mundo saiba. Ah, o Fernando, agora, ele está junto com os filhos do centro, abrindo um canal, que é o canal aqui no YouTube, chamado Casa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Rosário. Coloca o link, pelo amor de Deus, aí. Eu vou colocar. O porquê? Estamos abrindo esse canal para auxiliar na questão de captação de renda. O canal não está monetizado, vai demorar um tempo para monetizar. Então, os vídeos aqui do trabalho que a gente faz, podem ser vistos lá também, em nenhum outro canal. Somente na Rádio Reforma Interna e na Casa Nossa Senhora do Rosário. E lá no canal da Casa Nossa Senhora do Rosário, vai ser muito o conteúdo das tertúlias, feitas por Pai Joaquim, Peltranca, Dona Mulambo. Já tem conteúdo lá. Então, peço a vocês, o link vai estar aqui na descrição, se inscrevam lá. Uma ajuda, com a inscrição de vocês e com o like, para estar aumentando a quantidade de renda recebida para poder manter a casa. Sim. É, porque está ficando caro, a gente depende de vocês. Inclusive, uma das coisas que eu estou com uma ideia de fazer é um sorteio. Por enquanto, nós estamos só com 100 inscritos. Estávamos com 3 na semana passada. Fazer um sorteio das pessoas, de alguma forma. A gente vai bolar no canal e falar com as pessoas que se inscreverem, algumas leituras de búzio gratuitas. Então, assim, a gente vai usar a rodinha de bingo. Fulana, você acaba de ser sorteada. A gente vai pegar uma forma de sortear essa pessoa online, na hora que estiver na hora da tertúlia. E a gente marca uma leitura, pelo menos umas 3, para as pessoas. Que, às vezes, a pessoa... Eu acho que é uma forma de ajudar também. A tertúlia lá vai ser gravada ou você vai fazer como se fosse live? Ela vai ser... Como agora, graças a Deus, um filho de santo está pagando o Wi-Fi da casa, nós vamos fazer transmissões de, pelo menos, meia hora com as entidades em todos os trabalhos que forem feitos. Então, no primeiro, terceiro e quarto sábado de cada mês, vai ser ao vivo. Vai ser... A entidade vai falar ao vivo. E aí as meninas ficam lá acompanhando as perguntas e vão falando diretamente com a entidade, né? As perguntas que são mais relevantes, a gente joga e a entidade vai respondendo. De uma forma muito natural. Às vezes, por exemplo, fizeram uma pergunta para o caboclo, o caboclo não foi muito gentil, não. Ele foi... Falou o que ele pensava. Não vai ser dito o que a pessoa quer ouvir muitas vezes. É o que eles têm a dizer. É o trabalho da espiritualidade. Às vezes, a gente precisa ouvir aquilo que a gente não quer ouvir para tomar um rumo diferente da vida, né? É, justamente. Então, vamos lá. Vamos começar da seguinte forma. Ah, mais uma vez, não esqueçam de se inscrever lá no canal da Casa Nossa Senhora do Rosário. O link vai estar aqui na descrição. Tá bom, meus irmãos? E quem não é inscrito aqui, também se inscreve aqui no canal da Rádio Reforma Interna. Deixa o like. E se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre você. Fernando, vamos começar com saúde? Vamos começar falando do orixá, né? Todo mundo... Sim, vamos. Aquela grande discussão. Gente, existe uma técnica de cálculo do orixá do ano, conforme o planeta regente do primeiro dia. Então, vamos lá. Na África, eles não seguem a astrologia. O povo irubá não segue isso. Inclusive, existem regiões da África que é a semana de três dias. Então, não é igual aqui. A quantidade de orixás lá é muito maior que aqui. Então, nós diminuímos. Principalmente na Umbanda, facilitamos para entender melhor as regências. E nem sempre... E a palavra do pai Joaquim. Nem sempre um ano de paz para mim vai ser um ano de paz para você. Eu já vi ano de Oxalá, o pessoal fala... Não, vai ser um ano de Oxalá com certeza. E teve guerra. Teve guerra e foi feio o negócio. Então, ah, é um ano de Oxalá, um ano muito melhor. Aí, o povo todo se matando, se odiando. Então, pode ser que a regência principal é desse orixá. Mas isso depende da sua ressonância, da sua conexão com o seu orixá. Se você está afinado com ele. Se você é de guerra, não adianta dizer que o ano de Oxalá e você vai entrar em paz. Porque você vai continuar de guerra. Então, é a sua mudança também e a sua afinidade com essa energia. Então, é, num geral... E a gente está vendo o Brasil e algumas coisinhas nós vamos olhar para o mundo. Não dá para fazer uma previsão para todo mundo. Vamos falar sobre o Odu. Odu é o caminho. O caminho de vida. É uma espécie de signo. O João, pela sua leitura, deu Ossá. No meu também. É o primeiro dia do ano. A regência é Ossá. Fala um pouco de Ossá, João. Olha, é um Odu regido principalmente pelas Iabás. E, levando isso em consideração, é uma questão de positividade. Uma questão de... Uma energia materna. Vamos colocar assim. Eu estou explicando de forma bem grosseira. Uma energia materna. Porém, contudo, entretanto, todavia, uma mãe é uma mãe. Não é só uma mãe que passa a mão na cabeça e acaricia. É a mãe que corrige, que educa. Trazendo a energia de Emanjá, trazendo a energia de Oxum. E essas duas Iabás, geralmente, quando trabalham, vêm também regidas pela energia de Oxalá. Variando... No meu eu respondi em Ansan também. O teu respondeu em Ansan também? Variando a necessidade entre a energia materna, que vai ser a... Que vai corrigir, e aquela que vai amparar. E, levando em consideração, é muita água. Muita água. Então... Do mar e de cima também. Do mar e de cima. Então, levando em consideração do... A gente estava conversando aqui antes sobre as opiniões do que a gente já... Do que a gente viu. Vai ser uma questão muito de... Mudança. Mudança. Água corrente. Está sempre mudando. Está em constante movimento. E também, questões relacionadas à água. Já estamos tendo isso. E já estamos tendo isso. Na minha visão, o Oduo Sá tem uma regência muito grande de Emanjá e Ansan. Tanto que eu sempre falo para a pessoa... Tem um ponto de Umbanda que fala... Eram duas ventarolas que rolavam para o mar. Uma era Emanjá, a outra era Emanjá. Essas duas ventarolas... É justamente o lado de Emanjá, que não é aquele... Amanzona. Que bota todo mundo para baixo da... Da sua... Para baixo da asa, né? Ela vai para a guerra junto com seus filhos. É nessa configuração aqui que eu diria que Emanjá ou Gunté está muito presente. Ela vai com o facão. Ela vai com o filho para lutar. E para quê? Para buscar o equilíbrio e a reconciliação. E valorizar a questão da família. Esse ano é um ano para ter orgulho de seus filhos e corrigir seus filhos. E esse ano é um ano para ter orgulho de suas mães. Porque as mães vão ser muito preponderantes dentro das famílias. Mais fortes que os pais. Vou falar mais. Vários cortes que podem envolver desemprego. Quantidade de fome grande. Então, a mãe vai ter que se virar nos 30 para manter essa conciliação. Pelo ano chinês, no dia 22, a regência do Edila Xemora... Aí vai ser Xangô. Aí é Xangô. Aí ele traz essa capacidade de estar acontecendo só o que é justo. Mas ele traz também condições de criatividade. Porque o dinheiro não cai do céu. Mas você tem criatividade para fazer aquele dinheiro aparecer de alguma forma. Dinheiro é energia. Se você parar esse ano, você vai cair da carroça. Esse ano não é um ano para ficar se lamentando. Ah, eu estou com uma tristeza profunda. Eu não vou nem levantar da cama, não. Perdeu o emprego, já sai procurando o outro. Se não encontrou o outro, já vai fazer o que você sabe fazer. Porque esse ano é o instinto da mãe que cuida dos filhos. E aquele que não tem mãe e tem pai, né? É o instinto do pai e mãe que cuida dos filhos. É o momento agora dos filhos ouvirem suas mães. Sempre que Iemanjá responde, vem Iemanjá, Oxum e Oxalá. Sempre vêm juntos. Então esses três orixás estão muito presentes. O Odú, Ossá, traz esses ventos, essas tempestades, fortes chuvas. Essa confusão para haver reconciliação. Digo mais, não é um ano para valorizar amigos e amigas. Em vez de sair de casa e ficar lá conversando, tomando chá da tarde na casa da vizinha. Fique dentro de casa e reconcilie-se com seu marido e com sua família. Porque esse ano é o ano de queda de máscaras. As pessoas vão mostrar sua verdadeira face. Então, vizinho não é parente. Às vezes serve como? Mas valorize, é o ano da valorização da família. É o ano do mel. No horóscopo chinês, esse ano é do coelho. O coelho fala de sorte, de prosperidade. É o ano de chances. Tudo que se fecha, se abre depois. Você vai ter que se virar. Pessoas que ficam paradas não vão se virar. Não vai ter nada. O interessante é que o cálculo para Xangô, para o Odú de Xangô, que bate o Obará e o Egeborá. Esses dois Odú de Xangô, eles batem de acordo com o calendário chinês. Isso é uma questão de comparação. Ou seja, vocês conseguem compreender que dentro de um jogo verificando o Brasil é uma coisa, e dentro de um jogo onde nós utilizamos um calendário de uma outra parte do mundo, deu uma coisa totalmente diferente? Porque a realidade para eles é outra. Exatamente. Exatamente. Então, se eu estou vivendo uma realidade que não é muito boa, e eu tenho a consciência de que eu estou dentro de uma energia Iemanjá, ou dentro de uma energia Uxum, eu posso estar mudando algumas coisas para afinizar com essa energia, e ter uma vivência melhor. E não, por exemplo, eu estou vivendo uma energia de guerra. Vamos dizer que eu estou vivendo uma energia de Ogum. Não é a energia mais adequada para o momento que eu estou enfrentando. Eu posso entrar no outro padrão de vibração, de energia. Como? Fazendo uma kumba? Sim. Fazendo jogo para ter estendimento? Sim. Mudando a forma de agir e de pensar sobre uma determinada situação. Com isso, você muda sua emoção. E consequência, são as emoções, né? O grande conselho que eu vejo aqui, nessa regência, esse é o ano de ficar quieto. Porque as empresas vão mandar pessoas embora. Então, esse ano não seja o boi de piranha, não fale muito, não brigue com o seu chefe, não brigue. Não é um ano para brigar. Até julho não é um ano para brigar. Porque a briga começa em junho. Que é a regência do churro. Mas até então, onde está havendo uma definição, mesmo no Brasil por causa das mudanças políticas que teve, não se exponha no meio de um... Isso me veio agora com uma intuição. O boi, a boiada quando está cruzando o Pantanal, não seja o boi que vai para frente nem o último. Não seja o boi de piranha e nem o que fica na rabeira que a nossa te pega. Seja o do meio. Então, o do meio não aparece. Então, não é a hora de enfrentar... Não é a hora de pedir... Empréstimo, parceria com ninguém. Sociedade nova. E tem uma... Colocar os pingos nos is. Refazer aquilo que foi desfeito dentro da família, dentro da sociedade. Até mesmo com amizades. Digamos assim, dar um tempo para o novo, que é o desconhecido e pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. E reestruturar aquilo que precisa ser reestruturado. Essa é a reconciliação que o coelho diz tanto, né? E há uma coisa que combina muito do horóscopo chinês com a presença da ziabás, é a fertilidade. Esse é um ano que as pessoas vão estar muito férteis, então, ano que vem, vai ter muito nascimento. E um grande problema que eu tinha visto aqui é a crise na saúde do Brasil. Crise financeira na saúde do Brasil. Então, assim... Vamos ter dificuldades, vamos ter problemas com fome. O problema da fome começa agora. Já vinha. Já estávamos tendo problemas. Mas agora eu vou entrar na questão política que eu não queria entrar. Acabei de falar para o João. A América, desde o Alasca até a Terra do Fogo, precisa de mais maturidade. Tudo aqui está sendo muito a ferro e fogo. Não existe uma... Sempre se divide em duas ideologias e elas se odeiam. Então, pelo Império Romano, qualquer império que foi dessa forma, quando você divide, você divide para dominar. Então, nada melhor para qualquer governo, seja de uma banda ou de outra, do que o povo se odiar. Se o povo não está unido, é mais fácil de convencer uma parte e o outro ficar quieto. Então, assim, eu desejo a este presidente muita sorte, porque ele, em quatro anos, não vai conseguir resolver os problemas. Já não está conseguindo. Não vai conseguir resolver problemas. Ele vai ter bastante falta de apoio até dos seus apoiadores. Cuidado com a serpente, que a serpente que vem e chama de ladrão agora também pode chamar depois. A cobra pica agora, depois ela vem e pica de novo. Cuidado que te puxa o saco e pode puxar até o tapete. Então, esteja muito apoiado, realmente, pelas pessoas que podem fazer o seu governo crescer. Porque todo mundo está interessado nas tetas dessa vaca. E essa vaca é muito gorda, chamada Brasil. Então, em quatro anos não se resolve o problema. Não esperem nada, nada vai se resolver. Este ano é o ano do caos, a partir de junho. E aí, lembra quando eu falei para vocês, ano passado, eu falei, não haveria impeachment do presidente Bolsonaro. Teve gente que falou, vai ter impeachment com certeza. Não teve. Lembra quando eu falei, o Brasil não teria tendência de entrar na mesma frequência dos seus países irmãos, os vizinhos. Ele entrou numa política socialista agora, mas ele não vai entrar na mesma frequência de uma ditadura, porque não vai, o governo não combina. Não combina. Vai ser algo que o próprio Senado, os deputados, eles vão bater o pé para que não haja exageros. Então, o Brasil, nessa questão, ele vai ficar bastante em cima do muro. Vai tentar fazer isso, não vai conseguir. E, pelo amor de Deus, aprenda, seu presidente, seus conselheiros, aprenda com o passado. Se você fosse do SPC e alguém ficasse te devendo, você ia dar crédito de novo. Você não esperaria um tempo para mostrar que tem condições, porque a gente só pode emprestar quando estiver abundando. e agora não está abundando tanto que o salário não aumentou, o povo está passando dificuldade. Não é hora de investir. Espera. Nenhum investimento, nem para cada brasileiro. Não abra a sociedade, não faça esses laços duradouros. Deixa essa caravela navegar. A partir de junho, pode pensar o que vai fazer, porque a partir de junho vem guerra. Vem problema aí, que Exu vem com as quedas das máscaras e vem trazer confusão. Uma colocação do causa mudança e da mudança do crescimento. A confusão de Exu muitas das vezes é aquilo que precisa ser exposto para que as coisas comecem a ser colocadas nos eixos. Exu respondeu aqui em um modu chamado Oarim, onde responde Yansã, Exu, Babaegum e Ogum. É o odú da guerra, mas é o odú de vencer a guerra. Então, nós vamos passar essas dificuldades juntos. Não vai haver mentira, porque vai aparecer todas as verdades. Então, não sei qual é a sua opinião política. Eu, sinceramente, me eximo de qualquer questão. Desejo boa sorte aos nubentes e boa sorte. Aos nubentes, que é ótimo. É, aos nubentes, boa sorte, felicidade, joga o arroz para dar sorte, mas eu vejo uma grande revolta do povo. E aí, por que o povo está revoltado? Porque está dividido. E quando é dividido, você tenta dominar, o problema é quando você não consegue dominar. E quando alguém já está armando alguma coisa para você. Bom, em relação a questões naturais, regência de Iemanjá, potência... Água, barragem, maremoto, furacão... Água, barragem, maremoto, tromba d'água, chuvas em excesso. Está acontecendo, inclusive, agora na Nova Zelândia, né? Do outro lado... Por causa de chuvas, assim, tem gente morrendo. Fernando, eu não sei se todo mundo reparou. Eu comentei com algumas pessoas daqui no Rio, elas fizeram assim, nossa, não é que é mesmo? Eu nunca tive um novembro e um dezembro tão fresco com tanta chuva. É, porque em junho vem seca. Em junho vem seca, em junho vem fogo. Em junho vem fogo. Pode pegar fogo em muitas regiões do mundo, em geral. Tem lugares do mundo que está vivendo uma questão de uma... ou com um clima totalmente fora de época. Uma questão agora... Tanto é que esse problema está acontecendo em tantas partes do mundo como frios glaciais onde não deveria ter em determinadas épocas do ano, que o mundo parece que fez o estado que agora está querendo todo mundo falando muito, principalmente nos jornais, vocês podem estar acompanhando isso, sobre essa questão do cuidado com o clima, das questões climáticas. Nós temos muitos seguidores de Portugal. Eu não sei se eu sonhei ou se eu li alguma coisa. Beijo para a Yolanda, beijo para a Augusta, beijo para o Fábio, beijo para o Claudio, beijo para todos vocês que atendem, para a Luísa, da Ilha da Madeira, que está esperando o bebê. Gente, me parece que Fátima está nevando e Fátima não neva. Fátima? Eu acho que eu li alguma coisa assim. Eu não vi. Porque é muito perto do litoral, não é um lugar que deveria... Faz frio, mas não neva. Então, assim, está tudo virado de ponta cabeça. Então, depois vocês me confirmem, me mandam o WhatsApp, pessoal, porque eu não sei se eu li, se sonhei ou se realmente está acontecendo. me parece que Fátima está nevando. Então, assim, o mundo está de ponta cabeça. Estamos com o núcleo da Terra aí que está... Uns falam que está em que inverteu, outros falam que parou. O que é que os meus bujos dizem? Eles dizem que isso pode causar uma alteração no magnetismo da Terra. Lua, ondas, centro magnético da Terra, que é metal. podemos ter uma crise na tecnologia. Então, de alguma forma, eu não sei se pode ser uma influência até externa, uma explosão... Sempre tem, né? Dos ventos lá no sol. Cientificamente, cientificamente, falaram que explosão do sol não poderia ser provado cientificamente. Questão da mudança... Não, não explosão do sol, são aquelas... Aqueles ventos solares. Isso, que chegam aqui com uma influência eletromagnética... As mudanças que estão acontecendo no clima, no clima, derretendo geleira, fazendo alguma coisa, consequentemente, muda alguma questão do campo energético da Terra. E, consequentemente, dos polos. Todo mundo fala muito sobre isso, sabe, Fê? Como eu não tenho uma evidência... Está acontecendo isso científica para falar, não vou adentrar muito nesse assunto. Porém, já que os budos estão falando, está acontecendo alguma coisa, eu já fico de orelha em pé. Depois eu vou até pesquisar alguma coisa sobre isso. Podemos ter crises na tecnologia. Então, alguma coisa que pode haver com eletromagnetismo. Crises na tecnologia com a questão de comunicação. Porque crise na área de tecnologia, Facebook já mandou não sei quantos mil funcionários embora, Telegram, Instagram, ou Twitter, já mandou muita gente embora. Sim. Outra coisa, é um ano de desemprego, viu, gente? A gente não estava com tanto desemprego quanto vai ter agora. O Brasil vai bater recordes. Outra coisa, eu fiz uma previsão uns tempos atrás, o pessoal sempre falando, a rainha da terra vai morrer, vai morrer, vai morrer, um dinossauro. Eu falei, calma, que para morrer a rainha tem que morrer um papa. Morreu a rainha, três meses depois morreu o papa. Então, assim, está havendo uma conexão muito grande das informações. Sabe por quê? Porque foi jogando xadrez que eu tive essa intuição. A rainha e um bispo. Quando eu perdi a rainha, perdi o bispo, na mesma hora falaram assim, vai acontecer isso na realidade. Então, de certa forma, aquilo mexeu comigo e eu falei logo depois para vocês. Olha, gente, perda de dois homens da comunicação brasileira um está ligado mais aos cantos, o outro está ligado à comunicação. É muito possível um luto até o final do ano. Não vou falar nomes porque senão vai dizer que eu estou agorando. Não quero agorar. Mas tudo tem o seu começo, meio e fim. Todo mundo tem aquele aniversário do fim do ano que às vezes você faz aniversário no fim de ano e não chega naquele aniversário. Bom, vai para frente a gente fala sobre isso. O que mais, João, que a gente ficou de falar? Bom, falamos da questão da via baixa, falamos da saúde, falamos de dinheiro. Ah, vamos entrar numa questão ainda no mérito de saúde e a questão de saúde financeira também. Nós vamos ter desemprego, nós vamos ter dificuldades. Reparem que o jogo até agora é simplesmente alertas para que você esteja prevenido para superar esse ano. É o ano de guardar. Exato. Não é o ano de gastar. Está fazendo aquela reforma? Para. Não faça essa reforma agora. Faça depois da virada do ano. Depois da virada do ano ou até depois do meio do ano para você ver como é que a situação vai ficar. Porque do meio para o ano para frente é que a situação vai começar a pegar fogo, vamos colocar assim, porque entra a regência de Exu. Crise econômica, crise moral. Eu queria falar coisas boas para vocês, mas tudo isso envolve o nosso crescimento, o do Etaogundá. Etaogundá é regido por Ogum e por Obaloaê. Então os caminhos para a saúde financeiros estão difíceis, mas a questão da crise que a gente passou de saúde nos últimos três anos praticamente, vai estacionar. Vem a cura. mas não vai acabar o Covid, então não facilita. Isso aí ele vem para ficar cinco anos. No momento que a gente está fazendo essa gravação desse jogo, a China está ocultando os dados atuais. Então, eu acredito que esse ano acaba, eu acredito nisso, mas a questão de prevenção porque a gente está com um problema na saúde. Passamos por muito problema. A saúde, quem trabalha na saúde foi testado até a sua última gota e graças a Deus pelo trabalho desses profissionais de todas as áreas da saúde. Então, assim, eu diria, eu gosto muito de a Manjá que também ela é irmã de Adessa Luga que é a dona do ouro que está escondida no fundo do mar. Se você perder o seu emprego, se você passar por uma dificuldade, saiba que é reservado para você a capacidade de encontrar esse ouro, bater na pedra e brotar água. Existe um tesouro dentro de você, só falta você descobrir qual que é o seu maior dom, que aí você vai fazer acontecer. não desista, valorize a família, valorize os filhos, os filhos valorizem suas mães principalmente, que essa é a Manjá que vem, é a Manjá da guerra, não é a Manjá mole, que as pessoas pensam que a Manjá é um orixá mole, pode considerar uma mãe e mãe severa. Mãe é mãe, mãe é mãe. E, assim, como o Fernando falou, é uma coisa muito interessante, nós temos, assim, um... realmente, todos nós temos um tesouro dentro de nós, que é a nossa capacidade de superação e que, geralmente, a gente deixa para entender que tem no momento que a gente está sendo exprimido até a última gota. não precisa chegar tão longe. Não precisa chegar tão longe. Não precisa chegar tão longe. Estamos tentando fazer por longe, tentando fazer as modificações necessárias para já começar a colocar em prática a situação que você precisa ter para conseguir enfrentar e bem. Enfrentar e bem. Mas, o que eu posso dizer, no geral, para o Brasil, os caminhos vão se abrir, mas, por enquanto, estão fechados. Eles estão fechados. Então, é o ano de guardar. Realmente, não é o ano de se expor. Não é o ano de ansiedade. Ah, eu quero comprar aquele carro. Espera. Espera que depois você pode precisar desse dinheiro. Não é a hora de comer a picanha. Vamos comer uma carne moída, uma coisa um pouquinho mais leve aí, para poder... Não é o ano de gastos de excesso. Não é o ano de muitas festas. Para quem ganha muito dinheiro com festas, uma coisa é o comércio de festa, outra coisa são aquelas festas de família. Esse comércio vai ficar bastante prejudicado que quem tem pouca renda não vai conseguir fazer aquela realização daquele casamento, daquela festa de 15 anos, aquilo lá, porque é um ano para se guardar. O que mais que eu posso dizer para vocês? Ah, dia 2 de fevereiro agora, de nosso abenço, navegante, dia de Iemanjá, faça uma oferenda para Iemanjá. Nem que seja uma vela, uma vela, uma vela, ou branca, oferece uma vela para Iemanjá. Muita gente me procurando, a gente tem feito bastante ebó para as pessoas, para... Quando você se concilia com o orixá do ano, parece que a energia fica muito mais fácil de fluir. E o que que é Iemanjá? É a própria fluidez. Então, eu sempre me concilio, sempre cuido no mês de janeiro e no mês de junho dos Odus e dos orixás de prosperidade, que eu só trabalho com prosperidade. E agora, se você puder, faça alguma coisa para Iemanjá, entenda Iemanjá, entenda o que essa Iabá tão poderosa pode representar para você, porque é ela que pode te dar força. Ela que pode se transformar, te limpar, te lavar, te renovar. E ela que vai te dizer também, te trazer a intuição, qual é o meu maior ouro? O que que eu posso fazer agora quando estiver faltando? Porque ela vai te guiar, assim como Santa Sara guiava os ciganos, né? Falando de Santa Sara, estou olhando para a minha imagem dela. Esse ano, podem se conectar também com todas as divindades ligadas ao mar. E Santa Sara veio do mar, Iemanjá. Há todas aquelas que sejam de água, Oxum, Euá, todas as que foram ligadas ao mar. Criança é água, né? Quando tem a tempestade, mas ela manda água também, manda água no céu. Então, conecte-se sempre com essa energia, esse arquétipo feminino, que esse ano nós vamos precisar das nossas mães. Basicamente isso. O que mais, João? Acho que falamos tudo, né? Falamos. Guerra. A partir de junho, eu não creio que a guerra da Ucrânia acaba tão cedo agora. Não deve passar, se ela está passando pelo inverno, quando chegar na primavera, ela continua. A não ser que aconteça realmente uma barbaridade, uma bomba para botar fim em tudo isso, que seria um fim, né? Foi eu bater um na madeira. Três vezes, mas eu vejo guerras em regiões de mares, e lá eles têm a Crimeia ali ainda ligada ao mar. E tensões em regiões ainda ligadas ao mar. Então, a gente já sabe, Coreia do Norte, Taiwan, todas as tensões. Possibilidade de tsunami, tá? Então, por causa de todas as questões, não no Brasil, no Brasil, de jeito nenhum. Teve gente que falou, vai ter tsunami em Fortaleza. Eu nunca vi isso. Por causa do chão lá. Pessoal sempre fica preocupado, né? Não vejo isso no Brasil. No Brasil, eu vejo uma seca a partir de junho, e vejo muitas águas antes disso. Tudo muito extremo do Brasil. E isso é comprovado que pela primeira vez em anos, as represas tiveram que ser abertas nas compotas por causa do volume de água. Há muitos anos isso não aconteceu. Aqui, nossa, eu moro do lado de uma represa, que é a represa de Mariponela. Logo, logo, eles estão com mais quase chegando no limite. E a nossa preocupação é justamente que vai ter que abrir as compotas, né? Mas vamos pedir aí para que as águas cessem um pouco. Mas é isso, minha gente. É um ano para se preservar, para se resguardar, para não dar atenção a quem está do lado de fora. Sabe aquele marido que dá mais atenção no fim de semana aos amigos do que à esposa? Volta para dentro de casa e avalora a sua esposa, senão você vai perder a sua esposa. Esse ano é o ano da família, da reconciliação. Cortar esses ódios, né? Tem a ódio de quem não te ajuda. Quem está do teu lado lutando com você é o amor. Então, esse ano é o ano do amor, eu diria para todos. sei que é difícil pedir isso para algumas consciências, mas temos que tentar da melhor forma possível mudar aquilo que precisa mudar, reconstruir o que precisa ser reconstruído para garantir um, digamos assim, uma condição para que você viva bem, passe bem e cresça. Porque é crescimento. É uma situação difícil para superação e crescimento. e não para estagnação e você ficar preso nesse momento de dificuldade. Inventa, dá um jeito. O Fernando está inventando, dando um jeito que é abrindo mais um canal para poder trazer mais renda para poder manter o trabalho. O que você pode estar fazendo? Até o Pai Joaquim falou, vamos fazer isso para parar com as goteiras no terreiro. Até os guias estão ajudando a gente. Então, o que você pode fazer a mais? O que você pode estudar? O que você pode vender? O que você pode arrumar de outro emprego? Para você gerar movimento. Isso se chama corregira. Isso se chama fazer movimentação energética para que você viva bem e cresça. Não é simplesmente ficar parado vivendo só com o que você tem. Você tem que ter crescimento. Você tem que ter evolução para melhor. Todo mundo consegue, mas tem que ter força, foco e tem que ter fé. Tem que ter fé. Se você não tiver fé, a coisa não vai para frente. Acredite em você acima de tudo. Peça aos orixás, peça aos guias, peça a Deus. Você chega lá. Eu estou muito positivo. Tem muitas dificuldades, mas como diz o pai Joaquim, é no não que a gente se educa. Ele dá graças a Deus quando a criança teve muito não da mãe, então essa criança é educada. Então, a gente está levando um grande não na cara para a gente se educar, se levantar e se cocriar acima de tudo. todo mundo que já recebeu o não da espiritualidade sabe a dor que é. E a força, foco e fé. Vamos colocar isso, força, foco e fé, não somente como uma palavra, mas como ação. Ação. Você colocando em prática esse conhecimento na sua vida para que você tenha, digamos assim, ações para que você supere, para que você não passe tantas dificuldades, para que você tenha mais contato com a sua espiritualidade, receba mais a ajuda da mão que está sempre assim para vocês. Peguem. Peguem essa mão. Sim. Sim. A partir de junho a gente faz uma nova leitura. Vamos deixar as coisas transcorrerem agora? Vamos. Vamos, vamos. E se precisar fazer uma leitura pessoal, entre em contato com o João, entre em contato comigo, dá um like no canal, vamos se ajudar, gente. Nós estamos precisando de vocês. Ajuda a gente que nós vamos tentar sempre estar ajudando vocês aqui, trazendo conhecimento com um pouco que a gente sabe com os atendimentos para vocês. Nosso telefone de contato está aqui. Entre em contato com a gente pelo zap. De repente, quando a gente está atendendo alguém, você liga, você corta o raciocínio do que a gente está fazendo. Entre em contato conosco pelo zap e nós vamos ter todo o carinho de responder as perguntas a vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Se inscrevam lá no canal Nossa Senhora do Rosário também e vamos tentar, vamos todos juntos tentar fazer um ano melhor para todos nós. Chega desse separatismo, dessa briga de ódio. Eu não concordo com você, mas respeito a sua opinião e vamos tentar fazer o melhor possível para que a gente todos juntos possamos, via, estar construindo uma questão de superação melhor para todos, independente de opinião, seja lá, sobre o que for. posso dar um adendo antes de terminar? Eu puxei uma carta do Tarot também para me dizer, depois você mostra a minha imagem da carta número 7, tá, João? A carta do carro, carro do triunfo também. Ela é representada por um homem no meio que se chama, é o quadrigário, um cavalo negro para um lado, um cavalo azul, ou então um cavalo vermelho, um cavalo azul, depende. Coloca uma carta do Baralho de Marcélia. Quando eu puxei, justamente para saber do Brasil e ser o dirigente principal, ele é o quadrigário. Para um lado vai um cavalo, para o outro lado vai o outro cavalo, mas é possível triunfar se você conseguir controlar esses dois lados com união para chegar ao seu destino. Essa, a roda do carro, a intenção é essa, para chegar ao triunfo. Então, o conselho para o Brasil é pegue todas as, para todos os brasileiros, peguem todas as adversidades, usem tudo isso como impulsionador para ir para frente. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui. 2023 vai ser um ano onde eu e o Fernando vamos estar aqui para tentar ajudar da melhor forma possível. A todos vocês, meus irmãos, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau! Legenda Adriana Zanotto